A Camila Rodrigues está numa padaria em Goiânia que teve toda a produção ali estragada, ou seja, tudo vai para o lixo por falta de energia elétrica. Camila, bom dia, conta pra gente aí. Pois é, Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Nós estamos nessa padaria que fica no Parque Amazônia, aqui em Goiânia. O Carlos Martins vai mostrar pra vocês as imagens ao vivo de toda a produção que se perdeu por conta da falta de energia. Isso tudo aí, Aloares, que vocês estão vendo, são salgados, só que salgados que ficaram assim, pela metade. Não conseguiram assar porque o forno desligou, assim, com a queda de energia. E além dessa perca aqui, né, dessa produção, também teve de massa, toda jogada fora. Além disso, Aloares, alguns maquinários não puderam funcionar também, né, porque não tinha essa fonte de energia. Então, a padaria ficou sem produzir. A Ana Paula, que é dona aqui do estabelecimento, contou pra mim que o prejuízo ultrapassa 5 mil reais em um único dia. Ana Paula, pra vocês, ver todo esse material de vocês, fruto de muito trabalho perdido, corta o coração, né? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia, Aloares. Ah, é muito triste, né, porque tudo, tem um trabalho também do salgadeiro, que vem e faz o salgado. Fora isso, é triste você ver o desperdício, tem gente que passa fome e tal, e vê esse desperdício, entendeu? E só aqui, foram mais de 500 salgados. E a gente deixou de assar salgado, assar pão e outras coisas, mas devido a essa falta de energia, esse vai e vem de energia. Isso tá acontecendo há três dias já. Ficou nesse vai e vem, e nesse vai e vem tem maquinário aqui que não suporta, né? Não, não suporta. Infelizmente, a gente não tem gerador, porque um gerador é, assim, é bem caro, né? E a gente, no momento, não tem como comprar um gerador. E tem outros comerciantes também que estão ali, que também não tem condições de ter um gerador, que é trabalhador, tudo, e passar por essa situação, por essa perca, que vai sair do bolso da gente. Inclusive, esse freezer estragou, meu marido pagou pra arrumar, entendeu? Porque tem que arrumar, não tem como. Como que você fica sem freezer pra guardar salgado, outras coisas, mercadorias? É só prejuízo. Agora, Ana Paula, além de arcar com todo esse prejuízo, vocês têm que fazer agora os reparos em todo esse maquinário. A gente tá vendo, Luaris, que a energia, hoje tem energia, mas vocês ficam nessa incerteza, né? Se vai ter outra queda, se vai ter mais prejuízos. Como é que tá agora pra trabalhar? Tá difícil, porque você não sabe se você vai ter condições de assar um pão, porque a energia tá em meia fase. Se você vai ter como bater o pão, porque o maquinário precisa de energia. Tudo, aqui praticamente a energia, eu acho que é uns 99%. Porque tem os freezers com refrigerante, tem picolé. As tortas também, algumas tortas perderam, estão derretendo. Entendeu? É um prejuízo, assim, eu chuto 5 mil, mas se brincar pode ser até mais, porque não dá pra você saber o quanto você ia vender. Entendeu? Aí é complicado. Ana Paula, o que vocês esperam? A gente até procurou a Equatorial, Luaris, pra falar especificamente desse caso. Eles mandaram uma nota genérica, né? Que eu vou citar, falando que estão investindo na rede, que estão tentando melhorar justamente esse fornecimento de energia elétrica. Pra vocês, agora, como é que fica pra trabalhar também, né? Diante de um cenário desse, de incertezas. Ontem a gente ouviu o pronunciamento dos diretores da Equatorial, que não deram uma certeza. E mesmo assim, uma conta cara, que chega, né? Bem cara. Uai, eu acho que é o que todo mundo espera, que tenham melhorias. Que tenham melhorias, porque não dá pra ficar desse jeito como tá. Você não tem a certeza se você vai ter energia. E você precisa, aqui, se você ficar sem vender, como é que você vai pagar seu funcionário? Igual, esse desperdício aqui, essa perda que a gente teve, quem que vai pagar? Quem paga por isso? É a gente. A pessoa de bem, o cidadão de bem, que acorda cedo, trabalha. E parece que eles não ligam pra situação, porque eu já reclamei, os vizinhos já reclamaram. Aqui é direto, tem açougue ali na esquina, que também teve perda. Eles chegaram a ressarcir, eles conseguiram. E a gente, será que a gente vai ficar no prejuízo também? A pergunta é essa. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Luares, inclusive daqui a pouco a gente vai voltar com outros comerciantes que estão ali, se juntaram aqui na região do Parque Amazônia também, pra falar sobre essa situação da queda de energia e os vários prejuízos, né, de que aqui o dela ultrapassa 5 mil reais, de outros comerciantes ultrapassam 10 mil reais, prejuízos provocados por essas quedas constantes, principalmente nesse vai e volta da energia e alguns equipamentos, né, que acabam precisando de muita energia elétrica, acabam não suportando e queimando. Quem que arca com esse prejuízo, infelizmente, por enquanto, é o comerciante, que também tenta aí esse ressarcimento junto à Equatorial. Luares.